fala pessoal beleza fala pessoal beleza fala pessoal beleza fala pessoal beleza esse aqui tem essa chapa essa daqui pesada é a turbina dá uma olhadinha como que ela tá o carro ficou assim excepcional não vale muito a pena 100% como todo mundo sabe a gente está numa pista valeu eu que agradeço a gente sinto honrado de estar com vocês aqui mais de 10 anos de experiência trabalhando com carros exclusivamente com preparação de carros de luxo seja bem-vindo ao canal da performance by rafa meu nome é rafael vitorino eu sou engenheiro mecânico e trabalho há 10 anos no mundo dos carros a gente tem recebido muitas solicitações perguntando como é que eu iniciei nesse mundo dos carros até hoje eu tava meio relutando em gravar porque eu achava que era uma coisa pretenciosa a gente falar da gente mesmo sei lá no fundo no fundo eu acho que era um pouco de vergonha mas hoje vocês vão conhecer a história eu vou contar pra vocês como que tudo começou fica aí até o fim desse vídeo com certeza vocês vão gostar do resultado tomara né porque senão minha história foi uma porcaria gente como começou minha paixão por carros desde criança eu sempre gostei eu era aquela criança que parava os outros na rua pra perguntar pra olhar tirar foto de carro era câmera câmera ainda tinha filme enfim tenho 31 anos tá vocês poderem aí saber que época que eu tô falando só que começou de verdade quando eu tinha 12 anos meu pai me iniciou no mundo do kart foi a primeira vez que eu senti o que que era o prazer de controlar uma máquina de ter 100% do controle na minha mão nessa hora acabou me ganhou 100% o tempo foi passando e a gente acabou passando por alguns problemas financeiros meus pais se separaram e eu tive que largar o kart eu comprava muita revista de classificado de carro na época não tinha webmotors não tinha mercado livre não tinha olx então aonde você podia ver os carros era justamente nessas revistas uma delas se chamava select auto e a outra eu não consigo lembrar esse nome se você lembra desse nome por favor comenta aqui que eu vou te dar um abraço porque tá na ponta da língua e eu não consegui lembrar e faz uma semana que eu tô tentando eu era uma criança que eu tinha ali nessa época uns 13 14 anos e eu sabia todos os modelos de carro todos os modelos existentes ano preço lugar sabia tudo porque aquele era o meu passatempo hoje você que é mais novo e tá me assistindo do mesmo jeito que as crianças ficam jogando no celular no ipad etc eu ficava na revista de carro então imaginem só como que era meu pai via essa situação das revistas de perto inclusive ele que comprava essas ele e minha mãe que compravam essas revistas para mim e quando tinha alguém queria trocar de carro o pessoal sempre me perguntava porque eu sabia que que tinha no mercado que estava disponível e aí meu pai vem dessa situação ele fosse porque você vai lá você fala onde está o carro meu pai comercial né ou você sabe onde está o carro você leva a pessoa porque você não pede para o dono dessas lojas dessas pessoas pede uma comissão na verdade eu achei aquilo meio maluco porque eu não entendi eu era uma eu era novo nunca tinha passado por isso mas eu falei putz quer saber sei lá e se eu ganhar um dinheirinho por isso então fui lá fiz um teste que era um teste meio café com leite meu pai que ia comprar um carro então eu fui na loja conversei com a pessoa enfim moral da história eu ganhei uma comissão de 300 reais por essa venda até hoje eu não sei se foi meu pai que deu para o dono da loja para dar o dinheiro para para mim para mim incentivar ou se realmente o dono da loja deu essa comissão mas eu nem vou perguntar para o meu pai que eu quero continuar com essa história do jeito que ela tá que ela tá muito legal novamente o tempo foi passando e chegou na hora de fazer o vestibular adivinha o que que eu queria queria fazer engenharia mecânica e putz quando eu entrei na faculdade falei caramba eu achava que putz que aqui eu ia aprender a sei lá projetar um carro fazer coisa de carro primeiro semestre foi um desastre para mim porque não tinha absolutamente nada a ver com carro com a cabeça que eu tinha naquela época só que depois o tempo foi passando e eu fui percebendo que na verdade aquilo era a base que seria necessária para conseguir um conhecimento diferente que separa realmente um profissional de verdade né de alguém que tá ali no ramo mais ou menos então começou e voltou a minha paixão pela engenharia só que isso demorou tanto para voltar pasmem eu me formei com sete anos na faculdade de engenharia quem fez engenharia sabe que isso aí não é um prazo tão grande assim então se você tá pensando em fazer engenharia minha família saiba pensa bem no que você tá querendo encarar aí mas gente brincadeiras à parte novamente passei pelo mesmo problema minha família infelizmente teve outro problema financeiro e só que esse problema financeiro foi mais sério então eu ia ter que parar de estudar falei putz agora que eu entendi que que eu quero realmente que eu que fazia questão de ter aquela base foi bom que que eu tenho na mão para poder sair eu sempre trabalhei comprava e vendia coisa e conseguia me manter com esse dinheiro só que não era suficiente para pagar a faculdade então o que que eu pensei foi pô vou vender meu carro só que esse dinheiro vai ser um recurso finito ele vai acabar então eu tenho que dar um jeito de girar isso para continuar pagando essa faculdade para conseguir me formar que que aconteceu vende o carro e pensei pô se eu comprei fazer aquilo né quando era mais novo por que não fazer isso agora dito e feito já sabia todos os preços sabia tudo né pensei que tava filé bom moral da história perdi cinquenta por cento do meu dinheiro e os outros cinquenta tava acabando porque tava pagando a faculdade aí putz pressão familiar pessoal falando ah você vai viver de rolo não vai dar certo isso aquela coisa que você já deve imaginar né alguém aí já que tá assistindo já passou por isso só que eu pensei pô tem alguma coisa errada eu conheço a parte técnica né que que tá faltando para eu conseguir emplacar nesse negócio mas putz não descobri fui fiz um processo de treine nessa época passei como treine na itaú seguros e eu acabei caindo na área de perícia perícia pô nessa época eu falei putz que legal perícia vou aprender para caramba mas quando eu entrei lá passou uns dois três meses que eu tava nessa área de perícia mesmo eu comecei a perceber que um terço ali quase metade do meu dia era para tirar dúvida do pessoal a Rafa como é que funciona esse negócio aqui como é que funciona aquilo lá você viu aquilo lá e eu explicava eu era uma ingênua ele tava começando na vida né beleza recebi um presente da seguradora eles me colocaram para rodar as oficinas durante seis meses desses seis meses um mês inteiro eu trabalhei numa oficina de fundalaria e pintura quando eu terminei esse micro estágio de um mês numa oficina de fundalaria e pintura eu pensei pô agora eu sei bater o olho num carro e saber se ele foi batido se ele foi pintado que foi feito cortou não cortou tirou não tirou desmontou não desmontou nessa hora eu ainda tava tentando emplacar o negócio de carro só que eu não tinha mais nada de dinheiro então eu fui lá peguei um negócio putz segunda risada nem vou falar bom peguei o negócio nada a ver né com valor mínimo do mínimo e a coisa começou a girar eu vendi fiz uma grana vendi fiz mais um dinheirinho pô de repente o negócio começou a emplacar começou a girar chegou num ponto que eu estava faturando simplesmente seis vezes mais do que o salário que eu ganhava como trainee que não era um mau salário nessa época o jogo virou eu falei bom é isso aqui que eu vou fazer acabou as pessoas que me criticavam na época começaram a perguntar pô mas como você conseguiu fazer isso as pessoas são assim né quando começa a dar certo aí muda aí você é a pessoa legal nota 10 enquanto você tá tentando todo mundo tenta te diminuir né às vezes inconscientemente mesmo acho que é um comportamento do ser humano não vou nem entrar nessa depois disso eu comecei a expandir esses mercados e comecei a criar a performance que um dia eu vou gravar um vídeo para vocês detalhado de como eu criei a performance mas eu posso dar um spoiler para vocês eu montei toda a performance com capital vindo de compra e venda de carros hoje é um negócio mais difundido tem mais gente que faz mas naquela época tinha também mas não tinham as tecnologias que tem hoje enfim eu devo tudo que eu tenho hoje a compra e venda de carros como vocês já sabem eu tenho prazer em passar conhecimento para as outras pessoas e eu acho que essa é a maneira da gente criar um brasil melhor através da cultura e conhecimento eu sempre quis uma oportunidade para poder passar esse conhecimento de compra e venda de carros só que não tinha não tem fit não tem aonde eu colocar isso no canal ensinar e etc então isso estava guardado dentro de mim só que a gente eu tô muito feliz em poder compartilhar isso com vocês que seguem a gente aí que torcem pela gente a gente recebeu uma proposta de uma empresa de portugal e eles queriam gravar um curso com a gente eles assistiram o pergunte para o rafa viram a capacidade de passar informação avaliada lá um monte de coisa deles e perguntaram se a gente queria fazer um curso nessa hora eu lembrei do exato dia que eu fiz o meu primeiro negócio e ganhei dinheiro com carro bom aceitei a proposta fiz a sugestão da gente gravar um curso falando sobre como comprar carros usados e cá estou contando isso pra vocês eu fiz questão só de uma coisa como meu propósito de vida é passar para as pessoas conhecimento a melhor arma que a gente pode ter pessoal se eu puder deixar um recado uma mensagem pra vocês a melhor arma que a gente pode ter é o conhecimento isso ninguém tira de você você pode perder tudo se você tem conhecimento você consegue reconquistar tudo de novo a única coisa que eu fiz questão de conversar com a agência era que o curso tivesse um preço acessível para todos que quisessem pudessem comprar pasmem eles queriam vender esse curso por três mil setecentos e noventa e sete reais eu acho que vale honestamente porque você não há não existe um lugar que te ensine isso mas ao mesmo tempo vocês sabem a minha fonte de renda não é curso na internet simplesmente eu quero difundir esse conhecimento eu recebo aqui na oficina muita gente enganada por carro hoje hoje no dia que eu tô gravando eu entreguei uma evoke blindada que o carro teve a traseira inteira trocada e o cliente não sabia eu vejo isso toda semana toda semana tem gente se ferrando comprando carro usado eu acho que a gente não deve ganhar nossa vida enganando as outras pessoas então eu fiz questão que o curso custasse um valor ínfimo que todo mundo pudesse pagar e eu tenho um recado para vocês se eu conseguir montar tudo isso daqui o que você tem diferente de mim porque que você não consegue montar um negócio desse eu tô fazendo a minha parte de compartilhar o conhecimento agora é a hora de você fazer a sua parte e você e atrás do que você busca dos seus sonhos e do que você quer então se eu conseguir você também consegue meu nome é rafael vitorino sou engenheiro mecânico e fundador do grupo performance encontro com você no curso e nos vídeos do canal valeu e até a próxima e aí